DJ boy tá na feta Eu sou criado a minha quebrada, moleque favelado Que já sofreu na vida, que já passou bucado Que era sorridente, mesmo sem um centavo E aprendeu a valorizar todo conquistado Eu já lidei com falso amigo, lidei com recalcado Lidei com o Zé Povinho, o preconceito é máfio Vi que com a melhora, todas as coisas mudam E quem tem as melhores motos leva as melhores Eu aprendi muito com a vida, o sofrimento ensina Aprendi que a riqueza atrai muita mentira E trouxe uma meota, um cardápio de mesa E convicção pra dizer que o mundo gira Avisar todos os amigos na favela venceu Os cria tá no pódio e o dom que deu foi Deus E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei DJ Boy tá na feta 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 E deixa ele salar o que quiser DJ Boy Passa a visão Passa a visão DJ Boy tá na feta DJ Boy tá na feta Eu aprendi muito com a vida, o sofrimento ensina Aprendi que a riqueza atrai muita mentira E trouxe uma meota, um cardápio de mesa E convicção pra dizer que o mundo gira Avisar todos os amigos na favela venceu Os cria tá no pódio e o dom que deu foi Deus E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei DJ Boy tá na feta Música tá na feta DJ Boy tá na feta Música tá na feta Entender de sala DJ Boy DJ Boy Passa visão Passa visão Passa visão DJ Boy tá na feta Música Música